Oi gente, bom dia, é o Alberino, tudo bem? Nós estamos aqui em Portugal, chegando bem pra casa, e nós vamos passar aqui numa ponte que é interessante aqui, no Vasco da Gama, é uma ponte bem grande, o pessoal fica lá embaixo catando, não sei se é siri, se é caranguejo, o que que é, é muito interessante, eu não sei agora esse horário, se tá vazio o rio, nós já passamos aqui na Baratá, a gente tava vazio, o pessoal catando lá embaixo, mas não sei, vamos ver o que que vai acontecer pra frente, mas é muito lindo, é uma ponte bem grande, que atravessa de um lado pro outro, aqui nós estamos dentro de Setúbal, nós vamos carregar ali, perto de, da Zambuja, vamos tá carregando ali pra levar pra Braga, mercadoria, nós estamos indo pra casa agora, hoje eu creio que a noite eu estou em casa descansando, deve ficar lá uns 4, 5 dias descansando, mas é bem interessante essa ponte aqui, vamos ver o que nos aguarda ali na frente, é bem bonito o lugar, é um dos lugares mais bonitos que eu acho que eu tenho passado, aqui no Porto é um lugar mais bonito, sim, Porto? É lógico que tem outro, Lisboa rapaz, não, aqui é Lisboa, mas no Porto, no Rio Porto também, tem um lugar muito bonito, falou que é lugar de água, eu gosto, particularmente eu gosto muito, mas é uma ponte bem extensa, bem bonita, faz lembrar a Niterói, no Rio de Janeiro, vamos ver, tem alguns trabalhadores na pista, falando que ele diminuiu a pista, mas nós estamos entrando aqui, uns 5 minutinhos, nós estamos entrando na ponte, ponte Vasco da Gama, muito bonita lá, Ah, meu filho, não é ele não, né? Chapelão na cabeça, é, não vi ninguém ali, só foi o chapéu, aí olha aqui, os mangues aqui, ó, É muito top isso aqui, né? Tudo florido, que lindo! Olha lá, as garcinhas lá embaixo, e quando o rio enche, deve que venha água pra cá, né? Não sei como é que funciona isso, mas você vai ver, se tiver vazio, você vai ver um tanto de gente catando no cirílio, mas não tá porque é cedo, a parte cedo, só tá com as duas vezes, tá? Tá cheio o rio lá. Tá cheio o rio. É, a outra vez que ela passou na semana passada, na semana passada, tava vazio, tinha muita gente ali, ó, naquelas encostas, naquelas beiradas ali, ó, catando. É só ir lá no canal, vai, Heloísa Lino, e vocês vão ver. Tá vendo? Ela já tá ligado no canal dela, aí, esperem, pode ir lá, se inscrever lá também, que é minha esposa, você vai ver lá. Ah, você tá cheio de diferença, hein? Ah, foi mais do, na semana passada, passamos na semana passada, tava vazio. Olha aqueles barcos ali, ó, aqueles barcos, tá tudo ali, assim, na terra. Tinha, Luísa? Aqui fica o barco ali mesmo. Seus barcos, assim, na terra, não é terra, dentro do mangue, dentro dos barcos. É, ó. Ó, tu cheque ali, Tiago. Isso que é isso? Cara, isso, tá vendo? É do horário. Dependendo do horário, tá bem vazio, e tá o pessoal catando. Tem muita gente aí, catar aqui. Tem lixo, canhejo, não sei o que é. Mas, é muita gente. Nossa. O canal dela tá lá filmado na semana passada, tá com vocês verem. Gente, nem parece que é o mesmo lugar, hein? É interessante isso. É isso. Mas, é muito lindo isso aqui, viu gente? Olha aqui. Maravilha. Maravilha. Maravilha, parece ser lindo. Aí, ó. Ah, eu sujei no meio. Não sei se dá pra ver, ó. Onde encontra, onde deu seu lugar mais raso. Que coisa. Vou até olhar a filmagem de novo. Mas, é. Cabelo do ponte. Cabelo do ponte. Só que, porém, no horário diferente. É. Tem umas manchas escuras, deve ser… É. É onde a terra. Onde a pessoa tava catando. Gente, que isso. Muito bonito esse lugar aqui. Parece que dá do outro lado da hora. Essa ponte é uma das pontes bem extensas que tem. Eu não sei, eu tinha que ter visto quantas pontes que eram limpas pra ficar comigo. Depois eu falo pra vocês. Aí está fechado abismo, que é o pessoal trabalhando. É, onde fechou o pessoal está fazendo a limpeza. Varrinha, isso mesmo, está fazendo a limpeza. Muito interessante. É muita água, né gente, olha aí. E isso aí deve ter peixe com força, hein. Olha lá o lugar que é mais clara a água também. Parece que é o canal onde passa o bar. O bar sinalizado, olha. Na boa é lá o vermelho, é verde. É onde passa o bar sinalizado. É onde passa o bar sinalizado. Calma, calma. É onde passa a água. Tá. Obrigado. Obrigado. Já tinha que ir mudando de lugar. Dá para ver aqui a frente de retorno ali, não? Tá, parece uma torre. Eu penso que essa ponte deve ter uns 6 a 7 km. Mais, né? Ou mais. Olha lá o barco de pesca também, pequeno. Será que é aqui que ele pesca, hein? Que ele faz bem pescar? Não sei, sei que é água demais, dá conta. É, mas dá para você ver o outro lado, né? Na Nova York nós pegamos um barco para pescar. Nós não vi o outro lado, só tem água. É, o barquinho que ele desce lá. É, de verdade, eu não acredito que é o mesmo lugar. Mas é, pode olhar para você ver a sua filmagem e ver a mão. Muito interessante. É muita água. Onde é que essa água vai, gente? De onde? E de onde ela vem? Ela vem do mar, hein, Luiz? De um braço, né? Oceano, não sei. Deixa eu ver aqui no meu, vou ver agora. O que é isso? Eu também vou ver agora. Vai. Não pode esperar, não? O cabalinho lavar o meu? Não. Não. Já estou vendo, rapaz. Você está filmando o meu bilhete aí? Estou. Quer que eu te filme? Porque está tudo preto você. É, porque eu estou bonito. Olha, filma ele chegando ali. Ah, mas estou filmando. Já está aparecendo já as praias ali, ó. Ah, não está aqui não. É bem longo, viu, com essa ponte. Não. Você viu aqui essa ponte Quilândia? Gente, mas eu estou filmando. Tá bom, lá. A ponte quilândia. Esse peco redondo aí embaixo, pareceu um navio. Eu estou vendo nada parecendo um navio. Estou vendo? Se o que ele vem sendo do braí, né? Vai só lá na frente. Será que essa água é limpa, meu? Sei lá, se tem que vocês pegam bicho aí, deve ser limpa Tem praia? É isso aí, gente É isso aí, gente, ó Termino aqui Terminou É da ponte, clássico da gama Lisboa Entendeu? Pra quem não conhece Acabou Tchau pra vocês Até a próxima Entendeu? Tchau Tchau, tchau, tchau